O programa Consciência Espírita vai levar você para assistir algumas cenas muito emocionantes de Eurípedes, o homem e a missão. É isso, Vera Rodrigues, à frente do grupo Cativarte de Campinas, São Paulo. Um grupo teatral muito dinâmico e com tanto trabalho bonito. É tudo de bom, né? O teatro é tudo de bom, a arte é tudo de bom. E Eurípedes? E podendo divulgar ainda através da arte espírita é muito bom. E falar de Eurípedes é sempre fantástico, né? Quantas coisas nós temos para aprender com essa pessoa tão iluminada. Vamos então, Eurípedes, o homem e a missão. Algumas cenas para você ficar com muita vontade de ir ao teatro espírita. Hoje? Ô, pô, você compra a história do Eurípedes para a gente? Mas é claro! É sempre tão bom levar a Eurípedes, não é? Ai, eu gosto tanto de história dele. Então, cara, a nossa história começa em 1874. A Jerônima, ou simplesmente Meca, como ela era carinhosamente conhecida por todos, ela só tinha 14 anos e ia se casar. É, naquela época as moças casavam cedo e a noiva só podia ver o noivo no altar. A curiosidade era enorme. Como será que era o noivo? Como será que era Hermógenes Ernesto de Araújo ou simplesmente Mojico, hein? Essa parte é engraçada, né, vô? O Mojico ia na casa da Meca para tratar dos assuntos do casamento e a Meca ficava escondida olhando ele pelo buraco da fechadura. É, era isso mesmo. Elas ficavam ali tentando ver alguma coisa, sabe? Mas aí passou-se um tempo, chegou o grande dia, o dia do casamento. A Meca estava toda aflita, sabe? Não conhecia o rapaz, mas quando ela entrou na igreja, ela gostou muito do que viu. E ele gostou muito também. E o laço de amor os uniu, foi tão lindo. Você assiste também naquela vovazinha lá no banco da praça? Não. Não, não. Tem ninguém lá? Eu vou lá pra lá com ela. Nossa, tá tudo bem. Ó, doidinho. Tem ninguém lá? É, tem que ver que tem ninguém lá. Nossa, né, mas só que... É verdade, né, mas eu acho que ela... Essas coisas que ela faz é pra me assustar. Eu acho também. Eu fico até com medo. É da Boba Meca. Ela disse que o Mojico casou por causa da recoluta. É isso mesmo, recoluta. Ué? Onde é que você ouviu essa palavra, menina? Eu já disse, foi a Boba Meca. Não é que a Carlinha deve ter falado com a Meca mesmo? Nossa, me dá até refilço. Vô, que negócio é isso aí, recoluta? Ah, recoluta era uma palavra muito utilizada naquela época. Significa recrutamento. É que os rapazes, eles aceitavam o casamento que os pais lhes impunham, sabe? Pra poder fugir do recrutamento para o exército imperial. É que muitos jovens já haviam perdido as suas vidas no conflito com o Paraguai. A história, vô. Ah, sim, a história. Aí, depois do casamento, o tempo foi passando e, adivinho, as crianças foram chegando para iluminar aquele lar pobre, mas cheio de amor. Muito bem. Eurípedes, o homem e a missão. Nós estamos assistindo algumas cenas do espetáculo primorosamente montado, elaborado pelo grupo Cativarte, de Campinas, São Paulo, um departamento do Centro Espírita Allan Kardec. Mas, fique ligado, nós temos ainda mais algumas cenas emocionantes dessa peça encenada, com muito carinho, com muito esforço, com muito amor e com temática espírita. Ah, então, vô, o Eurípedes nasceu em 1880. Isso, primeiro de maio de 1880. Mas, sabe, aí o tempo foi passando e o menino Eurípedes foi sendo criado num lar muito pobre. É que todo o dinheiro que o Mojico ganhava, ele era gasto no tratamento da Meca, por causa dos seus ataques. Sabe, crianças, naquela época, as coisas eram mais difíceis, eram tudo diferentes. Eles não tinham coisas que nós temos hoje, sabia? Por exemplo, aqui em Sacramento não tinha água e canada, não tinha asfalto. O tecido das roupas era feito um montear e só depois eram costurados. Imagine um trabalhão que não dava. Poxa, mas, então não tinha computador? Nem videogame? Nem televisão? Nem smalte roxo cintilante? Não. Não, meus lindinhos, não tinha nada dessas coisas. Mas, mesmo diante das dificuldades, eles nunca reclamavam. A Meca era uma dona de casa muito dedicada. Sabe, o lar deles era iluminado. Foi preparado para receber Eurípides, um menino muito especial. O que é isso, menina? Você viu como está magrinho? O menino é o Ipides da Meca. Aí eu vi mesmo, e me disseram que é por conta da fome que vem comer. Pois me disseram que a Meca pega um narco de pé de cor e um pedacinho de rapadura e coloca no bolsinho do menino. Mas, para que isso? Para ele ficar chupando o tecido e se enganando a fome. Ai, que tristeza, gente. Você não viu isso? Não, 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 não. Sabe, vocês estão sabendo a novidade? Não, que novidade? Conta para elas, girls. Conta que eu estou aqui na minha agulha. Conto, conto sim. Sabe, o pai do menino Eurípides, o seu Logico, ele recebeu uma proposta de trabalho. Ele e a família mudou-se lá para a banda da estação do Cipó. É, vocês sabem que eu não faço fofoca. Só estou repetindo o que eu ouvi ali. E como a gente não faz fofoca, a gente só faz informação. Eu vou passar mais uma informação para vocês, viu? Danado, menino Eurípides, não para. Agora está ajudando o pessoal com a mala e troca umas moedinhas. E eu sei de outra coisa que vocês não sabem. O quê? O menino Eurípides junta todas essas moedinhas e entrega para a mãe, Meca, sabe, dizendo o quê? O quê? Quarte para o dia que a senhora não tiver pão em casa. Ai, menino de ouro, que desgostado. Menino de ouro, é uma mãe. Não, menino de ouro, que desgostado. Vamos começar. Vocês estão fofoqueando demais, menino. Ai, não. O vovô dormiu. E agora? O guarda, vovô. Ai, gente. O que foi feito agora para continuar contando a história? Gente, o tio está lá na praça lendo um livro. Ele conhece a história. A gente pode pedir para ele continuar. Será que ele conta? Ah, ele conta. Então vamos lá. Vamos lá. Oi, tio. Oi, tio. Oi, crianças. Oi, tio. Oi, tio. O menino luxo. Oi, tio. O que é crescido? É, o tempo passa, né? Tempo. Se a gente aí, se a gente aí. Oi, tio. Oi. Sabe o que a gente queria? Queria ou quer? É, a gente quer. Que você conta a história do Eurípides para a gente. Do Eurípides Barçalufo? É. É, porque o vovô estava contando e de repente ele dormia no meio da história. Você gostou? Vamos prestigiar o Teatro Espírita. Se você está chegando agora, nós acabamos de assistir cenas da peça teatral com temática espírita. Eurípides, o homem e a missão. E nós estamos aqui com a diretora da peça, a Vera Rodrigues, que vai responder para nós. Porque muita gente está querendo entrar em contato com o grupo Cativarte, quer saber o e-mail, quer saber o blog. E você precisa informar esse pessoal. É, nós estamos dentro do site do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas. Então, o nosso blog é www.ceac.org.br.cativarte. Muito bom. Telefone para contato? É 19, que é Campinas, 3869-8546. Muito bem. Operadora, 19, Campinas. Isso. 3869-8546. E tem uma pergunta que não quer calar aqui. Essa peça que você está escrevendo sobre a morte, você não falou o título da peça. Vai chamar A Vida da Morte. A Vida da Morte é um título bem criativo. Vera Rodrigues, o nosso muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Parabéns por essa peça que nós assistimos um pedacinho, alguns pedacinhos aqui na televisão. E que nós queremos muito de pressa assistir no palco, no Teatro Espírita de Verdade. Um grande abraço. Estão à disposição, igualmente. E leva um abraço a Dona Teresinha também. Pode deixar, leva sim. Deus abençoe. Obrigada, igualmente. E leva um abraço a Dona Teresinha também.